Então, gente, neste final de tarde, vamos, muito linda, vamos presenciar um Airbus A320251N da Azul. Vai decolar agora, às 6 horas, é o PRYR1, mesmo que eu fui no dia 1º de julho, e ele irá passar hoje aqui, aquele mesmo prefeccio no que eu fui, né, né, gente, olha, já se posicionou na pista. Vai decolar. Decolar agora. É isso, gente, irá decolar agora. Olha, como vocês percebem, ele já tá se acelerando, tá começando a se acelerar, é hora do arranque. O arranque quer dizer que ele tá se acelerando, olha aí, ó, lá vem ele, tá vindo já. Vamos lá pra câmera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê ele? Cadê ele? Tá, tá vindo. Hum... Ali, ó. Melinho. Tá embaçado. Já percebemos? Bora ver aí o trajeto dele. Se vocês gostaram Deixe o seu like